Música Escaloba-loba! Olá pessoas, eu sou o Schwarza e bem-vindos a mais um Pôlego Pocket E no programa de hoje eu vou trazer pra vocês mais um episódio do Lendas Sinistras Preparados aí? Então, vamos lá! Você, pessoa que tem curiosidade pelo sobrenatural Já deve ter buscado pela internet foto de supostos fantasmas Lógico que a maioria dessas fotos são montagens Mas algumas delas intrigam os especialistas Que não conseguem explicar como elas foram feitas E é aí que eu faço uma pergunta Você teria coragem de tentar fotografar um fantasma? Se você tem coragem, eu irei explicar pra vocês Como tentar fotografar os que já morreram Primeiro, vou explicar como acontecem essas fotos com fantasmas Os especialistas nesse assunto dizem que não conseguimos ver os fantasmas Porque nossos olhos não conseguem enxergar a luz ultravioleta E muito menos a infravermelha E é exatamente aí que mora o problema Pois segundo esses especialistas em paranormalidade Os espíritos são feitos de matéria translúcidas Ectoplasmas e partículas minúsculas Que refletem, digamos assim, as cores ultravioletas e infravermelhas Coisas que a lente das máquinas digitais consegue captar Vou dar um exemplo prático disso Primeiramente você irá precisar de um controle remoto Pode ser o da sua TV Em seguida, você precisará de uma máquina digital Pode ser a câmera do seu celular mesmo Você já deve ter percebido que na extremidade frontal do seu controle Existe uma pequena lâmpada Você aperta os botões do controle Mas nada de você ver a luz acendendo Certo? Isso acontece porque o seu controle emite luz infravermelha E para ver essa luz, é só mirar sua câmera digital para a frente do seu controle E apertar qualquer tecla Fazendo isso, provavelmente você verá uma luz branca ou azulada saindo do seu controle E não vermelha Isso ocorre porque a câmera consegue identificar o infravermelho Mas não interpreta corretamente E é por isso que essas fotos que dizem ser de fantasmas São brancas com tons de azul Sabendo desses detalhes, você tem que ir em algum lugar Que tem suspeita de aparições como cemitérios e casarões De preferência à noite, com histórias de mortes Aí é só ligar sua câmera E nem precisa bater fotos E se você ver qualquer luz estranha que não consegue ver a olho nu Pode ser algum espírito a sua espreita Então, boa sorte aí na sua caçada Agora eu vou falar de um sujeito que tinha uma deformidade bem sinistra Seu nome era Edward Mordrake E ele nasceu com um rosto medonho em sua nuca Caso de gêmeos rameses e de pessoas deformadas por conta de má gestação São bem comuns Mas no caso de Edward Algo muito macabro fazia de sua deformidade uma maldição A face desfigurada tinha algo de assustador Algo que o próprio Edward classificava como demoníaco Os olhos do rosto deformado pareciam seguir as pessoas lentamente Como se estivessem estudando o comportamento delas Para vocês terem uma ideia, esse rosto na nuca de Edward o acordava constantemente no meio da madrugada Ela gritava palavrões e chorava Coisa que o atormentou de tal forma que um dia ele não aguentou mais e se envenenou Porém, muitos afirmam que ele disparou um tiro na sua nuca Edward procurou ser atendido por cirurgiões numa tentativa de tirar aquele rosto de sua nuca Mas a operação era impossível, pois poderia tirar sua vida Então, ele mesmo acabou dando um fim ao seu sofrimento Irei narrar agora a carta de despedida de Edward, para vocês terem noção do seu tormento Peço que retirem esse demônio do meu corpo, antes que me eternizem em terra Pois pretendo e solicito dormir a eternidade sem os lamentos do inferno Enfim, vou ficando por aqui Se você gostou desse vídeo, se você gostou desse conteúdo Não se esqueça de avaliar o vídeo clicando no botão gostei aqui embaixo E se você está gostando do conteúdo que nós estamos fazendo aqui no YouTube Não se esqueça também de nos procurar nas redes sociais Temos uma página lá no Facebook e também temos contas no Twitter que estão aqui embaixo É só clicar lá e nos seguir E nós também temos uma página de cultura pop que fala de cinema, quadrinhos e tudo o que você precisa saber Para ficar bem informado Que é o www.poligonotas.com O site dos Poligonotas que é atualizado a toda hora Tudo muito e tudo distante Enfim, o Poligonotas vou ficando por aqui Um grande abraço e hasta!